Bom, Marcos, a gente logo cedo recebeu a visita de um cidadão aí que veio informar que havia acontecido esse acidente com esse praticante de parapente. Então, rapidamente a gente mobilizou uma equipe para ir para o local, tendo em vista que a gente não sabia as questões de acesso, a gente não tinha nem noção como era, então a gente mandou uma equipe para o local, uma equipe nossa daqui de Caicó, e chegando ao local a gente percebeu, a gente viu que não tinha como a gente realizar esse salvamento. Sem ser com o apoio de uma aeronave, então a gente começou a buscar as possibilidades de um aeronave para vir fazer esse resgate aqui no local. Tentamos várias aeronaves e determinou que a gente, após todas as tratativas, todas as tentativas, a gente conseguiu essa aeronave da Força Aérea Brasileira para vir fazer esse resgate. Graças a Deus, deu tudo certo, a vítima está bem debilitada pelo tempo que ela passou lá sem tomar água, sem se alimentar, mas graças a Deus a nossa equipe que estava lá no local conduziu a vítima até o hospital regional. Mas agora foi uma operação que vocês tiveram que usar várias técnicas de resgate? Sim, Marcos. Na realidade, o resgate foi feito pelo pessoal do SAA, da equipe do SAA, da aeronáutica, da Força Aérea, e conversa com os componentes da guarnição aí, da equipe, eles disseram que foi um resgate bem difícil, até inclusive um dos oficiais aí me repassaram que foi o mais difícil que ele fez até hoje. Foram várias tentativas para que eles conseguissem realizar o resgate com sucesso. Como é que se encontra o estado de saúde da vítima? Está bem. Segundo informações, a gente ainda não teve contato com a vítima, porque foi levado direto para o hospital pela nossa guarnição, que estava lá no local, mas o que foi repassado para a gente, que a vítima está bem, só como eu falei, debilitado, tendo em vista o tempo que ele passou sem tomar água, não exposto ao sol e sem comer. Mas já ficam aquelas dicas da importância de segurança sempre em esportes radicais, como dessa natureza? Isso, isso. A gente orienta as pessoas que gostam de praticar esse tipo de esportes radicais, que atentem para a segurança, tenham cautela ao tentarem, ao praticarem esses tipos de esportes. A gente sabe que para quem gosta realmente é muito bom, mas a prevenção, a cautela sempre em primeiro lugar para evitar esses tipos de acidentes.